Salve, salve, salve galera! Estamos aí, eu Rodrigo Boni aqui em mais um BoniCast. Muito bacana ter você com a gente mais uma vez aqui. E é o seguinte, já vai chegando, metendo o dedão no like aí. E se você não é inscrito no canal, já se inscreva no canal agora. E ó, se inscreveu, meteu o dedão no like, já sabe como é que tem que fazer, né? Boni analisando, Boni analisando, compartilha, 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 rapaziada! E tamo junto pra mais um BoniCast. E hoje eu tô muito feliz aqui, porque eu tô recebendo esse parceiro aqui, músico, canta demais. Homem de Deus, empresário, cara, é fera, é fera, é fera, é fera! Tiago de Paula! Uma honra tá aqui, Boni! Tamo junto, obrigado pelo convite, cara. A honra é minha também, cara. Ó, deixa eu falar um negócio aqui. Mano, eu conheci o Tiago semana passada, retrasada. Retrasada. Retrasada num evento de imersão com propósito, né? De uma amiga nossa. E ele tava lá tocando o violão, né? A Tami. Ele tocando o violão lá e tal. Falei, mano, preciso me conectar com esse cara, ele canta demais, meu! E aí ele desceu lá do palco, nós já começamos a trocar ideia e já amei a vida dele já. E aí eu falei, vou convidar esse cara pra participar do podcast. Será que ele vai aceitar? Falei, acho que não, mas vou tentar. Meu, mandei mensagem pra ele. Ô, quem é vivo sempre aparece, né? Aí eu falei, pode crer. Eu falei, mano... Achei que você tinha esquecido, mano. Não, nada. Eu tava me preparando, criando coragem pra gente chegar. O cara nem convidou pra educação, sabe? Nada a ver. Aí eu cheguei e falei, mano, vou convidar, mano. Ele tem que estar comigo esse cara, ele é demais. Aí eu chamei ele, não, Boni. Não, demorou, mano. É nóis e tal. E tá aí hoje aí. Mano, que top, cara, mano. Tô muito feliz, mano. Eu também. Obrigado, prazer estar aqui nesse programa do Boni. É meu primeiro podcast. É mesmo? Sério. Que top, mano. Tô muito feliz. Tô nervoso. Tô nada. Tô obrigado. Como é que é? Isso não é nem a sombra. Do que advir. Do que advir. Glória a Deus. Ô, Thiagão, vamos fazer o seguinte, então? Pra gente começar aqui. Vamos convidar a galera pra nós fazer um som? Já? Vamos? Vamos fazer um som já? Vamos aquecer a voz? Vamos, vamos, vamos já. Mano, vou te acompanhar no carrão aqui, beleza? Beleza. Vou pegar aqui. Rapaziada, é o seguinte, você que já tá aí com a gente, aí já vai curtindo, vai metendo, sabe, esse dedão no like aí. Se você não deu like ainda, rapaziada, mete o dedão no like aí, ajuda nós aí pra... Por quê? Quando você mete o dedão no like aí, o nosso... Os nossos algoritmos são jogados pra outras pessoas, que aí o YouTube entende que é um conteúdo relevante e começa a já, sabe, alcançar mais vidas. E o nosso, nossa intenção aqui é ativar o melhor de você. É! E fica com a gente aí, que tá top. É o Bonicast, hein? Vamos que vamos! Eu sei que o teu amor, escondido na janela do meu coração, estará na direção... Da melodia que eu faço o tom dessa canção, vem me livrar de todo medo que me impede de seguir... E como não quero deixar de te sentir, Senhor... Eu sei que o teu amor, escondido na janela do meu coração, está na direção da melodia que eu faço o tom dessa canção. Vem me livrar de todo medo que me impede de seguir... E como não quero deixar de seguir... E como não quero deixar de te sentir, Senhor... Eu sei que o teu amor, que me esconde em ti... Vou ficar ao teu lado e te ver... Tirando todo o medo de mim Tirando todo o medo de mim Tirando todo o medo Todo, todo o medo de mim Eu sei que o teu amor Escondido na janela do meu coração Estar na direção Da melodia que faço com dessa canção Vem me livrar De todo o medo que me impede de seguir E como não quero deixar de te sentir, Senhor Deus, tudo é teu amor Que me esconde e em ti vou ficar Ao teu lado e te ver Tirando todo o medo de mim Deus, tudo é teu amor Que me esconde e em ti vou ficar Ao teu lado e te ver Tirando todo o medo de mim Tirando todo o medo de mim Tirando todo o medo Todo, todo o medo de mim Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tirando todo o medo de mim Uh-uh-uh-uh-uh Uh-uh-uh-uh Uh-uh-uh-uh-uh-uh top essa canção de quem que é essa canção? essa canção é de um cara chamado Tiago de Paula que da hora, mano então você compõe também, Tiagão? sim, mano que top, cara, e aí? que top e essa canção é normalmente quando a gente faz canção a gente faz uma canção relatando algo que tá queimando no nosso coração e essa canção você fez ela quando? por qual motivo? qual a mensagem que você quer passar? porque a gente escuta e às vezes não tá entendendo qual que é a mensagem que quer passar essa canção aí e o que você quis passar com essa canção, cara, quando você escreveu? bom, é assim, cara, eu sou uma pessoa muito conectada com Deus vários momentos da minha vida tudo aquilo que eu sempre fiz, eu sempre coloquei Deus em primeiro plano em primeiro lugar é como que aquela criança que vai atravessar a rua e não não ter coragem de ir pro outro lado se não tiver com o pai de mãos dadas entende? não não num cenário ou numa situação de ter ali uma não independência porque eu acho que Deus às vezes ele nos prova ele nos coloca em situações onde a gente tem que ir atrás a gente tem que correr mas nunca podemos esquecer que nós não estamos sozinhos nós sempre estamos sendo guardados por ele sempre estamos nos protegendo então ele nos ensina e a gente vai e executa mas por muitos momentos da minha vida ele sempre foi até hoje esse pai presente esse pai cuidadoso esse pai que me mima esse pai que me consola e a música ela é muito especial pra mim desde os meus seis anos de idade quando eu comecei a estudar né? eu estudei trompete na Universidade Livre de Música do Tom Jobim lá em São Paulo lá em São Paulo o LM fiz o LM eu estudei numa orquestra da minha igreja local Igreja Evangélica de Pinheiros que é a igreja que eu cresci durante toda a minha vida e ao longo do tempo eu comecei com trompete tocando em orquestra e etc e aos doze eu comecei a ir violão voz, cantar e as composições elas vieram e elas fazem parte da minha vida com Deus a minha história assim de amor de paixão que eu tenho por ele é uma declaração exato é uma poesia então as músicas elas simplesmente elas vêm assim de uma forma muito mágica sabe? eu não sei muito bem explicar tem umas alguns momentos da minha vida que é o seguinte eu falo putz, preciso compor músicas pra construir um álbum então eu vou pro secreto né? pro nosso fado vou pra adoração e aí Deus vem me instrui ali me alimenta de muita composição de muitas canções mas existem momentos que eu tô trocando ideia assim com você e a gente sei lá tá num sítio curtindo e aí eu pego o violão e bum vem a letra a música a composição a harmonia a dinâmica as nuances da música todo o arranjo e eu chego pro estúdio o produtor ele é ele é muito fantástico aqui um abraço pro Luca palmeirense também tá todo feliz agora com a Libertadores e ele cara não fala nada viu David pode deixar e ele constrói ali um profissionalismo em cima da composição sabe? então vocês tem uma conexão uma conexão muito boa muito bacana é muito espiritual isso né mano? e aí cara tem músicas como essas que Deus vem dar pronta ele fala cara eu não sei explicar Tiagão mas essa música aqui não dá pra mexer não essa música eu não sei dizer as outras aqui a gente precisa dar um ajustado ou outra que são aquelas que eu fui pro laboratório sabe? aquelas que eu fui compondo ali na raça e aquelas que vem e fala cara desculpa mas essa aqui tá pronta essa aqui é só só apertar o rec e botar pra gravar top e essa foi uma composição que eu fiz e quantas já quantas mais ou menos ali você tem já já canetado aí cara é o seguinte com 18 anos de idade eu fiz uma conta meu irmão ele fez parte também 18 anos ontem né? é eu tô com 19 pode falar ou não? pode vocês acham? eu acho que você tá com 19 dá um chute dá um chute pode ir vai não faz bem já tá com uns 27 30 35 35? rapaz rapaz meu Deus a bíblia fala que aquele que tá cheio como é que é? tá cheio do espírito eu formosei o rosto né mano? é louco é isso então eu tô tá faltando espírito aqui ela é menina né? não mas é atividade física é né mano? muita oração top né e casar casar que casar dá um não já casou? casei quantos anos de casada? a gente tá fazendo meses de casada casamos agora em maio que é 14 de maio e aí quanto tempo juntos já? a gente tá desde 2018 então fevereiro de 2018 quase 4 anos aí top juntos na caminhada é 2022 top mano felizão Camila apelido dela é time um beijo meu amor te amo top cara agora deixa eu te fazer uma pergunta então aí você falou da desculpa de cortar falou das composições então com 18 anos eu fiz a conta cara eu tava assim num momento em que eu ainda não trabalhava né? não tinha ido pro mercado financeiro que depois a gente troca uma ideia sobre isso e aí eu cara eu só vivia pra igreja assim entendeu? legal meu pai ele era um dos presbíteros da igreja local foi pastor de jovens na igreja de Deus e Amor então eu vim muito dessa dessa na família toda sendo crente tios, tias, meus avós também todos os pastores etc então eu respirava muito igreja, música, 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 música aí eu fiz uma conta uma vez com meu irmão tinha duas a gente tinha chegado a gente tinha passado 100 composições ô louco com 18 anos com 18 anos então hoje hoje eu perdi de conta tenho um arquivo eu salvo muita coisa aqui eu sempre tô com gravador né? sempre tô com com celular pô ah surge uma frase aí eu tá que legal canto aí chega põe o violão e aí letra e aí tá pronto e você conseguiu gravar quanta já? ou tá em projeto? então como é que tá? hoje o que que eu fiz né? eu essas músicas elas ficaram muito muito tempo adormecidas ou quando eu ia me apresentar eu tocava certo agora eu tô trabalhando colocando elas nas plataformas digitais então vocês podem me seguir no Spotify Instagram ou iTunes Deezer enfim todas as plataformas de mídia né? de música inclusive o YouTube que tem um clipe de uma música que eu vou cantar aqui pra vocês também pra acompanhar então tem ali um portfólio de 5, 6 composições o YouTube tem mais vídeos tem vídeos antigos também tem muita música lá dá pra passar uma tarde inteira ouvindo ouvindo um som uma adoração que é o meu carro-chefe top e dizem né que Deus habita em meus louvores dizem não acho que tá escrito na Bíblia isso daí Deus habita em meus louvores eu não sei qual que é a passagem agora e cara é quando a gente fala em canção né em composições em música que é algo maravilhoso são talentos né que que a gente tem e tal e cara é você concorda que que tudo que a gente faz naturalmente é é dom de Deus isso concorda porque o nosso podcast aqui Tiagão ele tem uma uma frase tema que é é o podcast né ative o seu melhor uau então a gente quer sempre mostrar pras pessoas que Deus ele está com seus olhos sobre todas as coisas ele pode não aprovar o que a gente faz mas ele está sempre ali com seus olhos sobre tudo e tudo que nós temos o respirar é a forma que eu penso tá então respirar o andar o raciocinar o amar o ter raiva mesmo né é tudo é algo que Deus nos colocou entendeu então eu quero falar sobre isso com você cara cara é muito forte o que você está falando a Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança imagem e semelhança sopro de Deus está dentro de nós do nosso pulmão e eu acredito assim que esse dom de Deus ele é muito ele é muito especial ele é muito específico também né o dom que você tem uma habilidade que você tem é diferente da minha que é diferente da produção que está aqui ou de você que está me assistindo e e acho que buscar alinhar isso com o propósito cara é o que dá sentido que dá o colorido é o que faz sentido a nossa passagem aqui na terra né porque a gente está nós estamos aqui de passagem enfim então eu acredito que que existe esse dom né dentro de nós esse talento essa habilidade descomunal tem algo que você faz que você fala caramba para as pessoas é tão difícil para mim isso aqui é tão prático é tão fácil vou dar um exemplo simples né fácil simples como você abriu aqui o programa cara uma habilidade pô desenvoltura é de Deus é de Deus coisa solta leve pô o cara comunicativo uma comunicação assim latente né ela exala em ti eu acho isso muito bacana legal como do meu lado com a música sabe algo que que depois de um tempo que aí que aí eu acho que está o segredo da coisa que é você pegar o seu talento o seu dom e você profissionalizar ele você estudar em cima dele amadurecê-lo entendeu é como se fosse como se Deus tivesse uma pedra preciosa um diamante só que esse diamante ao longo do tempo você tem que pegar ele e ir lapidando e limpando passando a flanelinha todo dia para ele estar sempre brilhando sempre quando a pessoa olha e fala uau o que que é isso sabe eu acho que é isso que dá a cor quando você pega o dom de Deus o talento e você sabe você ama aquilo e você trabalha em cima daquilo cuida né você se dedica porque eu estou falando isso porque em muitos momentos da minha vida cara eu simplesmente coloquei o meu dom e o meu talento debaixo de uma gaveta pode crer sabe assim botei eu falei cara não quero saber de muito não quero saber de crer não quero saber de bosta nenhuma chega deu e eu vi que eu fui virando um jovem triste abatido apático entendeu não tinha mais vida eu tinha realizações profissionais tinha recursos para fazer o que eu quisesse a viagem que eu quisesse mas não estava completo porque o dom que Deus me deu o dom que Deus me deu ele não estava sendo trabalhado ele não estava sendo cuidado como você disse entendeu então acho que é isso eu tenho uma pergunta para te fazer até com relação a isso mas só um minutinho que eu vou dar um recadinho para a galera aqui o seguinte galera agora vocês vão conhecer aí os nossos parceiros certo fiquem com todos eles aí que a gente já volta aqui para continuar com esse bate-papo aqui hein já fica ligadinho aí hein peraí só um recadinho rapidinho para você barbearia Newcute que fica ali na avenida Antônio Carlos Costa no número 903 sobre loja do posto BR certo olha lá eles trazem inovação sempre no corte na barbearia tá é um ambiente aconchegante com bilhar frigobar boa música e um bate-papo descontraído então faz o seguinte já agenda agora o seu horário lá nesses telefones aqui ó 98538 9868 com o Cris ou 984 1509 47 barbearia Newcute sempre inovando nos cortes e também nos designs da sua barba hein agende agora gente é isso aí ó você que procura peças para o seu veículo eu quero falar para você sobre a Maurício Auto Peças vai o endereço ó avenida general Pedro Pinho número 803 ali no Jardim das Flores ali em Osasco certo há mais de 30 anos atendendo com excelência profissionais preparados experiência de mercado preços totalmente competitivos e olha só você encontra aqui na Maurício Auto Peças o que você precisa para o seu veículo hein se liga no telefone 0 operadora 11 3608 6449 0 operadora 11 3608 6449 é a Maurício Auto Peças tudo para o seu veículo hein entre em contato lá bora lá e aí tá curtindo o bonecast? espero que sim ó eu tenho um recadinho rapidinho para você que tem seu animalzinho de estimação eu quero falar para você do pet shop e veterinária Passaredo ó o endereço avenida Antônio Carlos Costa 529 do bairro do Bela Vista em Osasco temos veterinários rações medicamentos banho e tosa e acessórios um dos melhores atendimentos da região para você que quer um tratamento de primeira para o seu animalzinho segue o endereço aí avenida Antônio Carlos Costa número 529 Bela Vista Osasco telefone para contato 0 operadora 11 5464 1878 ou 0 operadora 11 984 67 9293 olha só realizamos as entregas para o seu conforto e do seu animalzinho também tá certo veterinária pet shop passaredo entre em contato lá agora bora bora voltar para o podcast que está demais hoje bora 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 é isso aí galera voltamos esses são os nossos patrocinadores nossos parceiros é bem rápido aqui você viu rapidinho dá para tomar uma água bate e volta eu fui para dar uma volta é muito rápido muito rápido galera ó Thiagão então vamos lá para a pergunta que eu ia te fazer tá sério esse podcast que começou né legal começou a loução não é é filho é louco daqui a pouco a gente já vai estar aqui tirando no manto aqui falando os calabadai o labaxuri anda vamos que vamos tipo a balarrausa vamos que vamos rebuk e puma naica nossa já viu isso aí rebuk e puma naica adidas também meu Deus repreende o que chute Barack Obama meu Deus é cada uma que a gente está ouvindo aí mas amém tem um tal de Remis Mike também Remis Mike mas vamos que vamos eu estava no monte uma vez cara de madrugada saiu um cara morenão assim do meio do mato do meio de escuro assim aí ele apontou para o amigo meu quem te viu quem te vê meu Jesus já era já caia arrebatado na hora ali para trás a gente não parava de rir né mano você é doido correndo até essa tirada mano deixa eu te perguntar aqui é você falou sobre teve um tempo da sua vida que você falou meu não quero mais e tal e deixou guardado ficou triste e tal mano tem uma pergunta que eu fiz para os jovens da minha igreja esses dias lógico que essa pergunta veio para mim primeiro claro e até hoje eu estou tentando achar a resposta toma essa mano o que te convenceu cara a crer em Cristo sabe realmente o que te convenceu a seguir Jesus a crer em Deus o que te convenceu uau que pergunta top eu acho que eu nunca me fiz essa pergunta assim porque ele sempre fez parte da minha vida mesmo nos períodos de trevas assim sabe eu sabia o caminho de volta para casa eu sabia como a história do filho pródigo eu sabia onde encontrar o abrigo a proteção eu vivi uma fase na minha vida que foi muito importante eu sempre tive muita vontade de buscar a Deus pelas experiências que eu tive dentro da minha própria casa e adoração e oração e etc você vivia já num lar cristão já tinha uma base familiar desde a barriga de manhinha eu já legal que é diferente do cara que apesar que assim é diferente mas você não está como é que fala imune a passar por situações é isso que eu queria falar porque as vezes parece pô o cara não sou né mas filho de pastor ali no altar como eu criei num ambiente cristão se você está blindado não muito pelo contrário você teve que ter as suas experiências óbvio caraca meu Deus tive que ser provado e etc teve os momentos de de muito pouco pra igreja né de não buscar tanto e etc de sair mais com uma outra galera que a gente está ligado né a galera do rolê e tal e etc teve um momento ali que Deus me arrapou que foi eu estava ali sei lá muita festa muita balada muita curtição e cara era impressionante porque quando você é luz você é luz dentro e fora da igreja dentro e fora da sua casa então a galera chegava pra mim e falava assim Tiagão nós vamos pra um rolê aniversário do fã de tal se você não for não vai ter do rolê eu falei cara mas é o aniversário dele não você tem que ir se você não for não vai ter e aí eu ia e tal e eu estava naquela vida assim distante frio e etc aí eu lembro como se fosse hoje eu estava na festa curtindo e tal não sei o que e de repente o som da festa inteira apagou no meu cérebro e aí como se não tivesse som não tivesse vida e as pessoas falando comigo a galera o som e todo mundo assim dublando e eu não estava ouvindo nada e o Espírito Santo dentro do meu coração falou assim que saudade que eu estou de você que saudade que eu estou das madrugadas quando a gente buscava Deus quando a gente se encontrava quando você me adorava que saudade que eu estou de você se compor adoração pra mim as poesias em forma de canção eu estou com saudade de você cara eu segurei o choro ali falei pros meus colegas gente eu vou no banheiro talvez eu vá embora não não beleza fica tranquilo e tal isso aqui fui embora nunca mais voltei nunca mais visei nesse ambiente foi um momento assim de um dos milhares de momentos de resgate assim de Deus de experiência que eu tive eu acho que é você 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 realmente tem um encontro com Deus e realmente eu respondo essa tua pergunta com experiências com Deus com muita busca muita entrega entendeu você tem que ter tem que ter um encontro tem que ter um dia que você fala assim cara depois desse dia minha vida se transformou isso foi na minha vida profissional na música no casamento em todos os momentos quando Deus chega pra mim às vezes pode até usar uma outra pessoa uma situação porque Deus ele tem várias formas de falar com a gente concorda? pode usar um acidente uma pessoa um contratempo uma mula uma mula exatamente qualquer coisa do gênero enfim mas nós só temos uma que é através da oração a oração é a chave e quando você tem uma experiência com Deus vivo esse encontro tete a tete como eu já tive vários encontros eu e ele conversando ele falando de coisas que eu já tinha até me esquecido entende? o coração do homem é um lugar onde só Jesus caminha entendeu? existem segredos entre eu e ele entendeu? é íntimo o negócio e essa experiência me leva sempre sempre estar com ele sempre estar conectado sempre estar junto e é isso que me que me ativou assim pra ter essa vida com ele pra sempre entendeu? você sabe o que é legal você falando isso Tiago? porque é o seguinte muitas pessoas quando eu faço essa mesma pergunta elas falam que assim que o que convenceu-as de se aproximar de Deus foi devido a uma situação de que Deus pela tua misericórdia abençoa aquela pessoa certo um casamento que foi restaurado um livramento né? e isso a convenceu a estar a estar próximo de Deus só que o que então o que que acontece tem um grande perigo nisso daí isso é Deus falando comigo eu não posso ser acostumado a receber somente as bênçãos de Deus porque tem um dia que ele vai falar que é não coisa que eu quero ele vai falar que não é não, não é isso que eu quero como é que eu vou te dar tá? e aí eu vou me frustrar né? com pessoas ou até mesmo com Deus e qual que vai ser o meu refúgio? eu sair fora então o que a gente quer trazer aqui nesse podcast tá sério agora né mano? porque é uma coisa séria não é isso então as pessoas não dão acho que o devido valor a cruz de Cristo certo o significado da cruz né? então nós temos que nos aproximar de Deus esse é o meu modo de pensar eu posso estar errado mas é o que eu sinto em dizer o que queima no meu coração é entender que que a crucificação de Jesus ela me resgata de uma condenação que eu nem saberia por quê? porque eu não tinha a direção porque tudo pra mim tava bom nós não devemos nos aproximar de Deus por aquilo que ele pode nos dar pode nos dar sim por aquilo que ele é exatamente o que ele é pra você o que ele é pra você hoje é isso aí pai amoroso pai que te entende que conversa sabe? que me diz não quantos não eu já recebi e Boni Boni não pra cara viver o melhor e o extraordinário depois de dois três anos e dois três anos em determinadas áreas onde você ora a Deus e Deus faz assim dói mano lógico que dói dói pra caramba você fala e agora aí você começa a entender o amor de Deus porque você olha e fala assim mas as outras áreas estão fluindo e essa aqui tá putz grila tá e é ali que a gente tem que aprender vou esperar e aí quatro anos pra frente você vive o extraordinário e você olha nossa e eu não sabia eu ia estragar tudo mesmo Deus obrigado tudo que você mandar tô feito tem um local aqui que chamaram de Vale tá ligado e eu revoltado mano chega lá e fala Deus usa alguém pra falar comigo e eu tô lá chegou um varão e eu falei agora vamos usar esse varão pra falar comigo e eu tô lá orando Deus fala comigo e não sei o que aí chegou outro varão daqui a pouco eles começaram lá a entregar uns mistérios eu falei vai falar comigo também sei o que mano eu fiquei lá umas quatro horas eu saí sem uma resposta pensa ficou até o fim meu Deus do céu mano mas deu uma revolta mas sabe aquela aquela questão por exemplo quando Lázaro morre Lázaro era amigo íntimo de Jesus então Lázaro morreu foi colocado lá no sepulcro lá né tal fechada colocou a pedra colocou a pedra lá e aí o que acontece Jesus chegou lá e ele falou pros homens tirarem aquela pedra então o que acontece tem coisas que é como você falou é a gente que tem que fazer o que a gente pode fazer mano é a gente tem que fazer com certeza Deus não vai fazer por nós não adianta mano mas aí você pega assim sei lá pessoas que não creem tanto em Deus e são prósperas são abençoadas existe um mandamento existe uma lei existe uma ordenança de Deus existe uma palavra uma mensagem de Deus que é o seguinte esforça-te e eu te ajudarei de novo esforça-te e eu te ajudarei não é esforça-te vá na igreja toma uma ceia seja batizado cara o cara tá se esforçando Deus já dá graça ali então é muito em linha com isso que você falou cara a gente tem que agir a gente tem que pegar sabe às vezes a bênção tá aqui na tua frente só falta ah não você vai dormir não Deus vai me mandar manda as coisas na mão às vezes sabe o extraordinário é aquele que cara o reino dos céus como a Bíblia diz é conquistado a força a porta estreita e ainda além disso quando você conquista essas coisas e você tá próspero em todas as áreas da sua vida você não esquecer do abençoamento por favor né porque não é como você falou não tem gente que tem tudo mas ao mesmo tempo ela não tem nada exato não porque ela não tá ela não tá não é plena é conectada na fonte existe uma uma plenitude em tudo assim mano quantas pessoas aí que a gente conhece que cara pô tem tudo mas tá faltando alguma coisa em mim e tal vazio né e quando conhece o amor verdadeiro do pai completo muda tudo né muda tudo com certeza é muito top isso cara é muito top muito top e ó seguinte galera você tá gostando dessa ideia aqui com o Tiagão estamos sérios mas estamos chegando é cara a gente começa aqui a falar de algumas coisas mais sérias aqui e porque meu falar de Deus é coisa séria e você como é que você tá como é que tá sua cabeça como é que tá seu coração como é que tá sua vida a gente quer saber aí o que tá passando na sua casa como é que tá o seu conhecimento aí dentro da palavra de Deus ou até mesmo fora você tem dúvidas você tem alguma pergunta já deixa nos comentários aí deixa a pergunta que no próximo a gente vai responder isso aí tá respondendo e outra coisa já meteu o dedão no like que chegou agora você não meteu o dedão no like aí no Tiagão aperta uma vez só porque a galera eu sempre penso nisso sabia eu assisto vários podcasts mete o dedão no like às vezes eu tenho impressão de quem tá em casa vou clicar igual eu clico lá no coraçãozinho só que curte curte aí não dá agora é o seguinte o que você pode clicar toda hora é não compartilhar isso compartilha compartilha manda pra todo mundo nos grupos das tias que manda bom dia eu faço depois a gente fala disso também eu tenho um devocional toda segunda-feira aí ó que topou eita toda vez que eu falo dele tudo que não dá glória tem que sair sai daí eu tenho um devocional toda segunda-feira são vídeos curtos de 60 segundos que fala sobre vida inspiração e espiritualidade que horário toda segunda-feira 9 horas da manhã eu solto é live não é um vídeo é um vídeo curto ele é diretamente ligado ali no instagram então eu solto ele no instagram ele vai pro youtube e também pro spotify via podcast legal então uma mensagem ali sei lá de amor de paz de esperança enfim vários temas que eu abordo e e é muito muito top né e aí às vezes eu mando às vezes pra às vezes não sempre eu mando pra dar aquele engajamento pra espalhar o máximo possível a mensagem e o mundo manda no grupo das minhas tias cara impressiona já estoura já faça isso cara compartilha aqui bonicast bora tamo na área bora lá boniralizando filho boniralizando hashtag boniralizando gente tô aqui com o tiagão tiagão de paula quanto tempo tá com o podcast já não sei mano começou esse ano esse aqui meu aqui esse é o nosso quinto episódio uau quinto episódio que legal a gente tinha outros trabalhos antigamente né que era pra jesus tem jeito certo e aí com a pandemia a gente teve que parar até questão é financeira também né porque quando você faz um um trabalho voltado realmente pra pra palavra de deus chega dificilmente você tem apoio agora faz um de futebol de funk da galera vem babando né então é você sente que a rede social dá uma uma cortada sinto lógico quando eu coloco qualquer outra coisa lá mano bagulho bomba agora quando eu tomo os blocos então aí é é complicado mas a gente tem que tentar borrar não pode parar não pode mas eu costumo falar se eu tenho 10 pessoas aqui que estão nos assistindo essas 10 pessoas marcam 10 compartilham pra 10 aquelas outras 10 tem mais 10 mais 10 mais 10 aí flui né agora se não se não tem a gente vai mesmo na na raça mesmo e conta comigo e deus vai usando né mano glória a deus é top filho e é a mesma fita aqui filho é a mesma fita vamos pra cima eu tava falando várias gírias aqui tá uma quebrada aqui também lógico caraca de helicóptero da parada é sério aí é o tunívio né filho aí um dia chegou lá mano da polícia o helicóptero a polícia é bom ai meu Deus meu irmão vamos lá mano você trabalhando no mercado financeiro agora você não fica engraçado eu tô aprendendo mano tô aprendendo né gente tô aprendendo o Thiago eu só rio se deixar ele vai rir vai rir não fala nada só dá risada olha o mercado do outro olha esses caras eu acho que esses caras estão se sentindo muito flow o Bonnie tem uma frequência altíssima que bom você também você sabe disso cara você cantando naquele dia você mandou um inglês eu vou mandar aqui também depois mas quer mandar agora esse inglês quer mandar agora você é louco o Thiago mandou o Thiago mandou um inglês lá falei que ah para foi logo a primeira música né só passando o som você é louco você quer essa primeira música eu vou mandar a que você quiser você vai mandar inglês vai mesmo então manda aqui ó olha o coca-rom aqui Thiago de Paula aqui no Bonicast vai compartilhando aí galera compartilha 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 bora come on Se inscreva no canal 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 Rapaz, falando em dengue Eu lembrei de uma parada muito séria Aqui agora, mano Essa terceira leva Não, não sei se é terceira leva Mas essa nova variante Nova variante aí Do corona, Omicron Já deu agora três casos Agora aqui em São Paulo Pessoas que visitaram a África ali, se eu não me engano Que acabou desenvolvendo ali Então, cara, mas você viu Falando que Uma pessoa pode contaminar Até dez pessoas Sem dias eu tenho poder Misericórdia E é o pessoal falando de carnaval, Lindão Esquece, corta isso Entendeu? Ó, eu coloquei nas minhas redes sociais Lá no Instagram Foi, tem uns dois dias atrás E eu perguntei à galera O que vocês acham Do carnaval em 2022? Vocês concordam ou não concordam? No meu Instagram foi Unanimidade Ninguém concorda Já no Na outra plataforma No Face Uma pessoa só Concorda Com O carnaval em 2022 Entendeu? E eu falei Mano, mas A galera não tá preocupada Com as vidas, cara Não tô preocupado Com o ser humano Mano, quantas pessoas Nós já perdemos, cara Mano, eu nunca vi Algo tão sério Pessoas muito próximas de nós Sim, sim Eu perdi Eu perdi Tive uma amiga De família Fora, né As pessoas que passam mal Chegam quase nos finalmente Graças a Deus Tem o resgate Mas mesmo assim É doloroso pra toda a família É uma doença maldita A gente tem que É muito sério Morar por isso Tá o tempo todo se cuidando Com certeza Tomou as vacinas Tomou as vacinas Tomou as duas Acho que agora Vai vir uma terceira Já tá liberado Diz, né Falou hoje na TV Esperando Chegar a minha idade O período certo Eu tomei a segunda Trinta, né Trinta e cinco Trinta e cinco Trinta e cinco Eu tô com Alguns aí Tô na casa dos trinta Tô na casa dos trinta também Tô com trinta e oito Ah, não, tá bem Trinta e oito ainda Você tomou todas as vacinas também? Tomei as duas também Teve alguma coisa com o corona? Não, reação não Mas eu tive corona Teve? Eu peguei Fiquei Fiquei quinze dias internado Estado grave Meu Deus Então é isso que eu tava falando Não cheguei a ir pra UTI Mas eu fiquei muito mal Caraca Eu tive Eu tive pneumonia dupla, mano Jesus Cristo 70% do meu pulmão tava Comprometido Cara, foi Deus, mano Tô aqui pela misericórdia de Deus A minha mãe também Minha mãe ficou entubada Foi sério, sério Mas pra glória de Deus Tô aqui fazendo o podcast Conhecendo pessoas novas Isso aí Ó, quem vê, gente Gente, ó O Tiago eu conheço ele há duas semanas Parece que a gente tá conectado há uns dois, três anos, né? Meu filho E é por toda a eternidade, meu querido É Em nome de Jesus É isso aí O mundo tá fazendo um som pra Jesus lá Naquele grande dia Mesa farta Jesus sentado Paulo de Tarso Ó o Paulo de Tarso Ó o Paulo de Tarso Levanta o homem aí Paulo de Tarso de Leves Esse Paulo de Tarso Tá chique demais, né? Tá moderno, mano Tomou um sol Arrancando a cabeça do menino, coitado Tá aqui, ó Paulo de Tarso É, mas na verdade Eu acho que ele era pretinho É, mano Levamos pra morar lá? Não sei, né? Sei lá, mano Ah, pode ser, né? Moreno Moreno Não, moreno jumba É assim, né? Mas branco eu acho que não era, não Ele era careca também, né? Dizem, né? Chegou a ver o filme? Vivi, mano Você é louco Massa Nossa, esse que não assistiu Massa Um filme e uma série Que eu vou deixar aqui Pro podcast pra galera Fala Fale agora ou cala isso pra vocês Esse filme do Paulo é bem bacana Mas é um filme mais Vai Vai Esmagar bem a nossa, né? Nossa alma ali Os nossos sentimentos Porque foi um cara realmente Foi um herói Um herói da fé, né? Um mártir aí pra Pra fazer todo o contexto evangélico Tudo que a gente tem de Bíblia Boa parte é Apóstolo Paulo 14 livros Olha isso Meu Deus do céu 14 livros E uma série chamada The Chosen Não sei se você já ouviu Não É como se fosse um aplicativo da Netflix Fazer um Um aplicativo que você baixa O TP Store Chama The Chosen É aquele que é dos discípulos Exato, Jesus Uma visão do lado Muito legal Muito bem Assina embaixo É encantador É um aplicativo É um aplicativo Um aplicativo que No celular Não paga nada Você oferta se quiser E tal É você que vai trabalhar aí Pega trem Pega ônibus Opa Claro Dá pra assistir na hora do seu almoço Baixa lá e assista The Chosen The Chosen É isso mesmo? The Chosen The Chosen Eu tinha um amigo africano Que ele falava assim Receive Power of God Ah, você é louco De acordo com o Paulo É um som É um som puro, filho Samuel Soa Pô, louco Salve, Samuel Soa Tá no Brasil ou não? Não, tá Eu imagino que ele esteja fazendo Ele é evangelista, né? Então ele tá em todo lugar Você já se imaginou já fazendo missões e tal? Sim, cara Porque você fala igreja fluente, né? Não, não muito Mas entende bastante Eu me vi, mais entendo do que falo Eu fiz uma missão Uma das que mais marcou minha vida Que foi pro Hawaii Em 2012 Junto com Bola de Neve, etc O pessoal tava com um time massa Assim de Top Fortíssimo E a gente fez ali uma missão evangelística Muito legal Muito bacana A gente visitou muito orfanato Muitas A gente fez reuniões de oração em casas De pessoas que precisavam de ajuda Então a gente fazia reunião de oração ali Uma célula, né? Certo Ali no tempo que a gente ficou A gente ficou quase 23 dias 25 dias Fazendo essa missão evangelística Que foi top Cara, quem não teve essa experiência De fazer E lá o que você viu assim Que te impactou, mano? Ou Tem alguma situação dessa, né? Tem Tem uma situação no Hawaii Que é a seguinte Quando Quando o cara Sei lá Ele é pego Ele é preso, por exemplo Ele é transferido Pra uma ilha E ele não tem contato com mais ninguém É como se fosse uma ilha No meio O Hawaii é uma ilha No meio do 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 oceano, né? Ele vai pra uma ilha Não tem contato com mais ninguém E a maioria desses caras Que são presos E etc Eles deixam seus filhos A ver navios, assim Então Sem apoio Sem nada E E o Hawaii Ele tem Algumas bases Pra acolher essas crianças Acolher esse Essa pessoa Que tá Que tá nessa situação Ou de 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 orfandade mesmo, né? Nunca mais vai ter o contato com o pai A não ser que ele saia ali Em determinado tempo A maioria é Caraca, mano É pra É pra sempre E E E Pessoas que Simplesmente abandonam suas crianças E eles Ficam ali naquelas escolas E a gente teve uma experiência lá De De fazer um culto de manhã Uma adoração Foi muito forte O pastor Felipe Foi o Preletor do dia lá Que fez a pregação E eu fiz o louvor junto com os americanos A gente foi Falando Nós vai, nós vem Conseguiu bolar um sete E Foi uma bênção E aí terminou A gente fez uma recriação Com a molecada Assim, sabe? E aí eles aprenderam A falar O nome perfeito, né? É porque às vezes eu falo Todo nos Estados Unidos Eu falo James Tiago em inglês é James James, James Bond Ah, é? É James Brown Não é Jaime, não? Não Não é Jaime, não? Não, James J-A-M-E-S James Tiago Tiago em inglês é James Sério? Sério Rapaz, e eu tô chamando O meu pastor chamar a Jaime E eu falo Pô, pastor James Olha que burro Quero americanizar o negócio Tô piorando E aí eu Eu Normalmente falo James Eu falei Putz, eu tô com as crianças Eles estão tão conectados Eu falei Tiago Meu, eles falavam perfeito Meu nome Caralho Cada vez aquela molecada Falava Eu lembrava da história De um e de outro, sabe? E eu me arrepiava todo E a gente fez um jogo E a gente ganhou E eles todos vieram me abraçar E a gente cantou um rap Em inglês e tal Que era um rap do P.O.D. A gente fez um momento De comunhão, né? E aí na hora de ir embora Pô, fomos todo mundo pra van E aí eles me pegaram Me deram um presente Eles falaram assim Você vai voltar amanhã? Fala pra mim Você vai voltar E eu ia pro Brasil Um, dois dias depois Eu ia voltar a fazer a mala E ia embora já Eu falei Eu não vou Nossa, porque nós nos sentimos amados Nos sentimos muito bem aqui com você Você tem certeza que você não vai voltar Eu vou voltar no mês que vem Sabe? Aquilo me arrepiou Foi um choro dentro daquela van Todo mundo E cara, a gente pegou a van Foi embora E as crianças vieram correndo Atrás da van, cara Até aonde elas podiam Eu falei Cara, aquilo me marcou E em resumo Fazer missões É uma experiência incrível Eu tive o privilégio De fazer missões Em tribo indígena Aqui no interior de São Paulo Cananeia, né? Na praia lá Foi um momento fantástico Muito por criança Eu gosto muito de criança, sabe? Eu gosto da... Porque é uma fase da vida Onde muita coisa acontece, né, cara? Onde às vezes os pais dão instruções ali Não tão boas E aí acaba que complicando Depois lá na frente, etc Você trazer um pouco de colorido Eu sou um cara muito feliz Elétrico Imperativo pra caramba Acordo seis, cinco da manhã Feliz, cantando Sabe aquela pessoa chata Que acorda feliz? Eu sou assim Já acorda todo mundo junto? E aí eu me encontro com a criança Parece que eu me encontro comigo mesmo Sabe? Eu encontro bacana essa energia E a música E a brincadeira Que top, mano E a felicidade Então nesses encontros Nessas missões Eu tento resgatar isso Você tá realizado na realidade A alegria e a música Cara, e você falando Passou um Eu pude Imaginar As cenas, entendeu? Vocês na avança As crianças correndo atrás O sentimento Da hora que a criança Falou pra você Pô, vocês voltam Me fala que vocês vão voltar amanhã Acho que se fosse eu também Ia ficar com meu coração Bem apertado Acho que eu não queria voltar não Só voltar por causa da minha família Falar nisso Um beijo pra minha esposa E pras minhas filhas São três filhas, filho Três filhas e um menino Que é o Miguel Ah, moleque Você vai ter mais que eu Vatro filhos? Você vai ter outro Amém Aleluia Como é a minha esposa Camila, né? Camila Ei, Camila Ó, Camila Chega hoje Vou falar com você, menina Vai pra terra de mistério Com o menino Vai que eu já vou longando Aleluia Só vai dando glória Ó, um beijo pra minha esposa Michele, te amo Michele Minha filha Yasmin Meu filho Miguel Ana Clara e Alicia Minhas bênçãos Ah, tem mais um filho também Mano, mais novo Tem mais um filho também O Sansão, meu pitbull Ah, que massa Tá com dois meses Mano Que legal Você tem que ver, Tiago Eu tenho uma Bouterie também Ah, você é louco Chama Dana White Ela é branca Olha, você é louco Já tem quanto tempo? Quatro anos Quatro anos Monstrona Monstrona Igual eu, mano Elétrica Que top Mano, eu sou apaixonado Por pitbull Era meu sonho ter Aparecer essa oportunidade Aí eu falei A minha mulher não queria muito Não, que não sei o que Pitbull, Bonnie Que não sei o que Que não sei o que Que não sei o que lá Que não sei o que lá Falei, não, vou cuidar Pode deixar Rapaz, cachorro é mais grudado nela Do que comigo Que cor que é? É branco Uau Branco com as manchinhas Na orelha preta Assim, marrom Coisa linda, velho Você vai em casa Você vai conhecer Top demais Top demais Ó, mano, lógico Leva a Camila Ó, ótimo Vão ser muito bem recebidos Ixi, vai ser top demais A série das instruções Como é que tem Bastante filha É, é, é É, é Não, é experiente Só tá faltando comparecer Às vezes Mas tá Corta, corta, corta isso, David Paola, corta É, mano Mas é verdade, velho Vou te falar uma parada A gente de casa Falando o que, cara Vamos casar Eu vou ter todo dia Eu não sei o que É, rapaz Não casa pensando nisso, não Porque não vai Não é assim que as coisas não funcionam Eu falo pra Camila Três coisas Que eu aprendi com Um mineiro Gente boa pra caramba Pastor Lucinho Eu tô pensando O que que ela tá pensando Ele ensina três coisas Fala, cara Oração Relação Amorosa, né Relação sexual E atividade física Você tem que fazer Com raiva Feliz Cansado Triste Com vontade de matar Com vontade de morrer Com vontade de viver Rapaz Tá vendo Cara, isso é Tem que andar É uma missão Red tag fica a dica Eu chego pra Camila Camila, quais são as tradições Que você aprendeu Antes de casarmos Meu amor É, mas vou te falar Você tá em meses de casamento É mesmo Você vai chegar nesse nível Deixa eu ter o primeiro filho Você vai ver É, não É verdade Tá repreendido Queima ele Grita Queima ele Pois é verdade Quem é casado aí E sofre de abstinência No casamento Coloca aí Coloca aí Tô aqui com o Thiagão Figura Cara top demais Gente, tá muito legal Esse podcast Galera, é o seguinte Mete o dedão no like Se inscreva no canal da TV Like Live E compartilha 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 o Bonicast Não só o Bonicast Aqui nós temos Várias programações Viu, Thiago Oh, minha produtora Vai dando os códigos Aqui pra mim Que eu vou soltar agora Aqui Toda a nossa programação Primeira programação De segunda-feira Do meu amigo Fernando Simão Como é que é mesmo Do Simão Aqui, Paola? Beleza, coisa e tal Às 18 horas Toda segunda-feira Salve, salve, Fernandinho É nós, meu querido Deus abençoe sua vida Ah, quem mais? Café, música e arte A partir das 20 horas Com o Chocolate Com o Chocolate Na segunda Tem mais? Nós que está Também Segunda-feira Às 22 horas Tem mais? Segunda? Terça-feira Terça-feira Resenha fora da curva A partir das 20 horas É isso? Acertei Antes tem um Uau Arfa Tem uma arfa Eita Alfa Gourmet Esse é o Arfa Gourmet Olha Olha É o Alfa Gourmet Na nossa amiga Vivian Acertei Meu, a Vivian É top, cara Ela traz umas receitas lá Uau Você é doido Cada comida é maravilhosa A Paula está falando aqui No meu ponto Assim, eu não provenho Mas só de ver lá Fazendo lá Rapaz Duvido, mano, que é bom Traz ela aí Eu também Duvido O próximo podcast É o Alvívia Está convidada, viu? Está convidada Já vai fazer uma receita ao vivo Aqui para nós Depois da Vivian Tem o Resenha fora da curva É isso? Depois do Resenha fora da curva Tem o Bonicast 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 Vem pro Bonicast Que você vai ficar legal Vem pro Bonicast Com o Tiago É legal Rui de rima, viu, filho? Meu Deus do céu Ó As 22 horas Toda terça-feira Eu quero que fica Segunda e terça A gente está conversando Pro Bonicast Eu estou vendo aqui, né? Ô, gente, ó Coloca nos comentários aí Um dia na semana Não está dando, né? É muito pouco Coloca dois dias aí, ó Vamos entrar aí, ó Galera, ajuda aí, ó Vamos começar esse algoritmo Ó Vou dar nome aos bois aqui, viu, Paola? Vou falar aqui, viu? Paola, pelo amor de Deus Coloca o Bonicast De segunda e terça-feira Lógico Aí, vamos ver Vamos ver Depende de vocês Vocês têm que colocar aí Pelo amor de Deus Ajuda nós aí Ajuda nós Segunda e terça 22 horas É Receba E na quarta-feira, Paola O que nós temos de quarta-feira? Olha Programa novo Olha Novo programa Tá saindo o nome agora Tá, tá Já tá Ah, não vai divulgar o nome ainda? Mais Ah Ah Ah, sim Do meu amigo Bill Corrente do Samba Joga bola, Bill É, esse Bill aí Não sei se ele joga bola ou não Por isso que ele é pagodeiro Apesar que, mano Tá sempre conectado Tá, é Tá sempre conectado Como é que é? Como é que é? Ah, ele faz relação de jogo Tá vendo? Não tá conectado Alô, Bill Um abraço Bill, lê galera aí Que eu já conheço há um tempo Deus abençoe Vou tá ligadão nesse corrente do Samba Em Samba é com nós mesmo E que mais tem? De quarta-feira? De quinta? Quinta? Quinta-feira Rompendo fronteiras Com o Pastor Dallas A partir das 22 e 20 Top demais Pastor Dallas Abençoadíssimo Quinta-feira Acabou quinta-feira? Sexta-feira tem mais alguma coisa? Não, agora só? Aí é só conectar aí Nas redes sociais Você baixar o aplicativo da TV Like Live E acompanhar aí As músicas As programações Tem o jogo também Que tá rolando, né? O jogo É todo domingo, né? Ao vivo os jogos Ô produção A Copa Impacto Todo domingo Aqui transmitido pela TV Like Live É o dia A partir da uma hora da tarde A partir da uma hora da tarde Todo domingo Copa Impacto Vários times aí na região Disputando aí A Copa Impacto Tá top demais, hein? A galera narrando É a galera do Resenha Que narra, né? A galera do Resenha Sempre tá lá comentando Top demais E o legal é que os caras Vêm assim Mano, mas aquele cara Já não jogou no jogo passado? Os caras Aquelas diretor mesmo, mano É isso aí Tem que aguentar Tem que dar bola aí não Você joga bola, mano? Eu jogo, cara Mas faz muito tempo Que eu não jogo mais Mas eu sempre joguei, mano Sempre joguei Sinto maior falta, velho Mas amém Agora é Deus Agora com a coluna zoada Tá difícil Mas vamos chegar lá Em nome de Jesus Chega de chorar, né? Certo, galera? É só acompanhar então As programações da TV Like Live Se inscrever no nosso canal Aqui no YouTube E compartilhar, hein? Logo, logo tem promoção Vai ter coisa bacana Ó, você que não acompanhou O Bonecast passado Entra lá agora Agora não, né? Depois, né? Entra lá no Bonecast Foi a nossa participação Com o Ednei Matias E tem um brinde lá pra galera Que é o meu e-book Os Sete Passos Básicos e Poderosos Pra você se libertar de qualquer vício É gratuito esse e-book Pra você Que tem no seu familiar aí Algum familiar, na realidade Que tá passando por um momento difícil Com drogas Bebidas Alcoolismo, né? No caso Pornografia Entre outros vícios Nesse e-book A gente trata especificamente sobre isso E como a pessoa pode Realmente Se libertar desses vícios aí E aí? Tá curtindo o nosso Bonecast? Pera só um minutinho Que eu tenho um recado pra você Ó Loja 50 tons de rosa Loja de calçados E acessórios Fica ali na Avenida Antônio Carlos Costa Número 1275 Bela Vista, Osasco Lá você vai encontrar Os mais lindos calçados, hein? Sapatilhas de diversas cores De alta qualidade Rasteirinhas e muito mais, hein? Na loja 50 tons de rosa, tá? E ó Tá tendo promoção lá, hein? A cada três pares Que você comprar Você vai receber um cupom Pra concorrer a uma CNH Em parceria com a Autoescola Madri, hein? A cada três pares de calçados comprados, tá? Você recebe um cupom E concorre a uma CNH Pela Autoescola Madri Então não perca tempo E vá agora mesmo Na loja de calçados 50 tons de rosa, hein? Corre lá, hein? Tem um recadinho rápido pra você Que tem 18 anos Ou mais E ainda não tirou a sua CNH Eu quero apresentar pra você A Autoescola Madri Aqui na Autoescola Madri O prazo de entrega O prazo pra você terminar A sua CNH É um dos menores do mercado, hein? E os preços também Estão imbatíveis, hein? Então não fique de fora Pra você realizar o seu sonho Da CNH Entre em contato agora Com a Autoescola Madri Tá no número 2576-3623 2576-3623 Ou siga também No Instagram Arroba Escola Opa, perdão Arroba Autoescola Madri No Instagram, tá bom? Segue lá a página lá E tire todas as suas dúvidas Diretamente Pelo Instagram Ou pelo WhatsApp, tá certo? Vem pra Madri E bora voltar pro nosso E bora voltar pro nosso Money Cash aí que tá top Bora lá Então é tudo que eu passei Como foi a minha caminhada E eu passo pras pessoas Pra que elas aprendam Porque as nossas dores Curam outras dores Com certeza Então a gente vai compartilhar O que a gente aprendeu E eu tenho certeza Que se você tem alguém E essa pessoa quiser mesmo Realmente se libertar De tudo isso Ela conseguirá Seguindo esse espaço Não são sete dias Não são sete meses Não são sete pulos Da onda É da onda É de onda São sete passos Então é passo a passo É demorado Mas depende de você Eu tenho certeza Que se você colocar Isso em prática Você vai alcançar aí A liberdade Em Cristo Em nome de Jesus Amém? Glória a Deus Que bonito Mano Eu vou te mandar Pra você ler depois Mandei pra Elis Você acredita? Olha que legal Mandei pra Elis Naquele dia da imersão O cara falou Não, eu tenho os livros E tal Eu falei Olha isso Tem um ebook lá Será que você não quer dar uma olhadinha? E tal Mandei Ela me respondeu Pera, pera Tô lendo o livro que ela dirigiu Meu, muito bom Você tem um livro, né Tiagão? Você escreveu um livro, não foi? É Ah, era surpresa? Ah, desculpa, mano Escrevi E ainda não foi divulgado Mas vai ser divulgado Cara Desculpa Imagina, cara Eu tô falando pra dar um suspense Aí que você falou em público lá Então tá tudo liberado Falei, vou compartilhar aqui também Tem, tem o escrito Tá todo pronto Mas pode falar sobre o que que é? Sim Ele é ligado ao meu devocional Certo São 40 dias de milagres e conquistas Uau Então é um devocional diário De 40 dias Uma experiência assim com Deus Incrível que eu vivi E eu coloquei isso em Em livro, né Em escritura Então cada capítulo Um dia Onde você vai meditar Sobre o texto Sobre aquela poesia Depois ele é complementado com o vídeo Aí depois você tem todas as referências bíblicas Que inspiraram Que me inspiraram pra escrever aquele tema Falar É, três, quatro livros, enfim São 40 dias 40 dias Cara, e o legal que se você E frases de efeito depois Você pode voltar desde o início Se você esquecer de alguma coisa Nunca acaba É um negócio Cada vez que você lê Um dia, por exemplo Você tem vários tipos de interpretação Caraca, quando estiver pronto Se você me fala Pode divulgar, né E meu presente, né Por favor, né Claro, claro Deus abençoe Tiagão, é o seguinte Meu irmão Vamos cantar mais um louvor Galera, é o seguinte Por quê? Vamos mandar aquela que você pediu Sabe por quê que eu vou falar pra você cantar? Porque o nosso podcast é dividido em duas partes Tiagão Duas partes Então temos a primeira parte, né E a gente conversa um pouquinho E na outra semana A gente vem com o segundo episódio Desse debate Por quê? Pra gente poder Já neste momento aqui agora Galera Já nos despedir de vocês Nesse primeiro episódio nosso É Tá legal, mano A sorte de você Que tem a segunda parte Vai ter o segundo E aí, galera É o seguinte A gente vai cantar um louvor aqui Depois o Tiagão Vai fazer as considerações dele E na próxima semana Na próxima terça-feira Nós vamos ter o segundo episódio aí E ó, galera Se você tá curtindo Se você tá gostando Se você também não tá gostando Tem crítica Fica à vontade Tá Nos ajude A melhorar Tá bom? Porque isso aqui é feito pra vocês Pra que vocês possam gostar Pra que vocês possam participar Do Bonicast E compartilhar Porque o objetivo é um só É ativar o que tem de melhor em você Que é o amor de Deus Amém? Vamos lá, querido Aleluia Eu procurei Que engraçado Eu tô aqui na duração O Otávio O cara tá se embolando Nos fios aí atrás Quase caiu de cara no chão Não, quase caiu não Só Só caiu O boneco caiu, mano Mas o que tá acontecendo ali Compartilha Boa chip feio Vai ser Vamos lá Vamos lá Eu não vou conseguir cantar Tem que cantar uma mais animada Não, não olha pra mim, não Não, olha pra mim Ah, eu tava mó Eu tava trinca Ah, mano Essa música aí Tava da hora, mano Você vai dar risada de mim? Não te convido mais A bola é minha Vai Eu procurei Uh! Em outro lugar Em outras pessoas Em tantas coisas Eu procurei Em outro lugar Em outras pessoas Em tantas coisas Mas descobri Teu rio em mim E transbordei No teu amor Sinto fluir Teu rio de vida aqui Oh, 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 oh Sinto fluir Teu rio de vida aqui Oh, 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 oh Eu procurei Em outro lugar Em outras pessoas, em tantas coisas Eu procurei em outro lugar Em outras pessoas, em tantas coisas Mas descobri Teu rio em mim E transbordei no Teu amor Sinto fluir Teu rio de vida aqui Sinto fluir Teu rio de vida aqui Eu quero beber de Tuas águas Eu quero beber da Tua fonte Vou mergulhar no Teu rio Eu quero beber de Tuas águas Eu quero beber da Tua fonte Vou mergulhar no Teu rio Vou mergulhar no Teu rio Eu quero beber de Tuas águas Eu quero beber da Tua fonte Vou mergulhar no Teu rio Vou mergulhar no Teu rio Eu quero beber de Tuas águas Eu quero beber da Tua fonte Vou mergulhar no Teu rio Vou mergulhar no Teu rio Eu quero beber de Tuas águas Eu quero beber da Tua fonte Vou mergulhar no Teu rio 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 Eu quero beber de Tuas águas Eu quero beber da Tua fonte Vou mergulhar no Teu rio Vou mergulhar no Teu rio Vou mergulhar no Teu rio Sinto fluir Teu rio de vida aqui Oh, 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 oh Sinto fluir Teu rio de vida aqui Tiago de Paula! E os papagaios de pirata! B-b-b-b-b-b-b-bonycast! Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ago de Paula! Galera, galera, olha só! Estamos juntos! Muito top, muito bom, muito bom, muito bom Essa primeira conversa nossa aqui, Tiagão! Tiagão, semana que vem Próxima terça-feira Vamos ver se eu venho, mano A gente tá meio apertado Será que ele vai conseguir? Vamos que vamos! Cala a batalha! Rapaziada, é o seguinte, ó Se você gostou de até agora aqui Se você gostou até agora Do bonecast Compartilha, compartilha, compartilha Compartilha, compartilha Com todas as pessoas que ainda não ouviram Esse bonecast Esse nosso podcast Ative o seu melhor E segue nas redes sociais lá O Tiago de Paula, é isso? Isso aí, caraca! Tiago Tiago Sem frescura De Paula É isso aí É isso aí E segue lá também lá Arroba TV Like Live No Instagram, hein? Arroba TV Like Live E dá uma moralzinha também aqui pro seu amigo Vai me ajudar também Arroba Rodrigo Boni Ponto Oficial Lá no Instagram Segue lá também Dá uma moralzinha pra nós, tá bom? E outra Propagal o evangelho, né? Meu querido Em nome de Jesus Galera Obrigado até agora Obrigado Boni Valeu Gente, obrigado mais uma vez Tamo junto Prazerzado ter Esse espaço aqui Ter esse canal aberto com Boni Pessoas incríveis Estou me sentindo amado aqui Desde a hora que eu cheguei Com coquinha Revigerante Ar-condicionado Top, top Muito bem O tratamento aqui é outro Vamos levar o evangelho E vamos ver se semana que vem eu volto Vamos trocar mais ideias Top, galera Então até o próximo Boni Cash Salve, salve, salve Deus abençoe Até semana que vem Uh Tchau 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 Tchau